Retrospectiva do Último Episódio Após matar um abogamado de mortos vivos na sala de arquivos, Claire encontra uma placa em uma das gavetas e segue para a próxima sala, onde se encontra com o Mark, que agora azulizado, vem atacá-la. Porém, ela com a ajuda de um pequeno bug na tela, consegue acabar com uma ameaça. Depois de coletar o detonador e combiná-lo com a bomba plástica anteriormente encontrada, ela sai do local, passa pelo salão principal e dribla mais um zumbis no corredor da sala oposta antes de finalmente fazer o último uso da Diamond Key e coletar uma coda e uma pedra amarela. Quando tudo parecia tranquilo, ela foi surpreendida por um líquido faminto quebrando a janela. Fungindo do local e coletando pequenos itens pelo caminho, ela finalmente destrói a porta do helicóptero com a bomba e adentra para um corredor liberado que tinha uma sala, onde ela encontra o corpo com a mulher e o chefe Irons, vulgo Gilberto Barros. Casino! Seguindo pela conexão de taxidemia dele, na parte mais ao fundo, Claire encontra uma garota chamada Sherry, que está assustada pelo fato de algo a estar perseguindo. Após ouvir o grito de tal diretora, foge desesperadamente. Antes de deixar o local, ela coleta a Earth Key, o guiado do chefe que estava na cadeira, e aciona um painel de parede que possui três esloques quadrados para a locação. Agora, Claire se prepara para enfrentar mais perigos pelas águas de cercada. Beleza. Vamos seguir aqui de volta para essa portinha. E sim, né? Se vocês pensaram que é justamente aquele pedacinho daquela porta que eu não explorei, pensou certo. E por que eu não levei remédio? Por causa simples e nobre. Lembra que eu deixei uma erva para trás? Então, basicamente foi para isso. Eu vou coletar essa erva de volta. E descer todo esse caminho, pelo menos com uma erva à disposição. É isso aí, pessoal. Isso se chama Estratégia. Do... Grego Estratégia? Do... Francês Estratégia? Sei lá, do Grego Estratégia? Não sei. Vamos lá. É... Vamos abrir essa porta aqui, né? Que no caso vai ser a hora que a gente vai usar a Earth Key. E a gente já pode descartar um item descartado. É um item a menos e um slot a mais. Ó, aqui já vai ter duas ervas. Logo de cara. Pra gente poder coletar. É... Pode combinar da maneira que você quiser. Ou deixá-la em nível solitário, né? Em carreira solo, como é que pode dizer. E aqui ó, tá vendo? Tem muitos vidros quebrados. Eu acho que vocês imaginam que deve ter algum outro painel. Sim. Outro painel aqui está cortado. Acredita? Dica de amigo, tá? Utiliza a corda aqui. Nesse painel. Já logo de cara. Isso vai impedir uma catástrofe depois, tá? Isso aqui, esse ato aqui de colocar a corda nesse ponto, vai salvar a sua vida. Enfim, de resto... Deixa eu... Ver se tem alguma coisa... Acho que não tem aqui nada não. Essa porta aqui não abre, tá? Essa abre depois. A gente vai estar descendo diretamente essas escaditas aqui. Muito cuidado. Essa área que a gente vai vir agora... Ó, pelos passinhos já dá pra ouvir. Não é leaker. Não é zumbi. Adivinha o que que é? Sim. Dobermans. Claro. Porque tem que ter cachorro na saga da Resident. Droga. Fechei errado. Cuidado, cachorro dorizando. Nossa senhora, cara. Quase que eu fui... Olha. Quase que eu me ferro. Mas beleza. Ó, aqui... A gente pode coletar essa erva vermelha. E vai fazer a combinação básica com uma delas, pelo menos. Tá? Vai ficar bom assim. E eu vou tentar usar uma dessas ervas pra poder... Ficar pelo menos no fine aqui. Nesse pedaço vai ser essencial que eu fique no fine. É bem legal. Só corre pra cá... E adentra a... Esse... Pedaçozinho de esgoto aqui. Né? Essa... Esse buirma, né? No caso. Que vai ter uma escadaria que vai dar acesso na parte de baixo. Acho que você já imagina o que vai acontecer aqui. Ou talvez não. Temos essa porta, mas ó... A gente tem como explorar esse pedaço aqui primeiro, se você quiser. Aqui tem uma abertura que tá quebrada, mas é muito pequena pra gente entrar. Pô, Nami. Então a gente veio aqui à toa? Não, lembra da porta? A gente vai estar adentrando aqui. Aqui vai ter uma... Pequena coisa pra se fazer. E não pequena porque, né? Vamos vendo. Vai ser só pegar a Ink Ribbon. Né? Salvar se você quiser. Porque esse pedaço aqui é essencial você salvar. Principalmente antes de sair da porta. Porque eu vou... Eu vou deixar só essa aqui pra você, tá? Se pegar a Ink Ribbon aqui e você adentrar a primeira vez. Salva. Porque se você deixar que salvar, você vai se arrepender desse seu erro. Tá? Principalmente se for as primeiras vezes que você estiver jogando. Então já coloca aqui ó... A Ink Ribbon de volta. Caso você... Tenha usado, né? É... Ou não. Se você quiser. Agora é só... Cair fora. E vai ter uma grande surpresa. Olha! Sherry! Eu estava procurando em todo lugar para você. Eu estava tão preocupada. Nós temos que ir agora, amor, ok? Se ficarmos aqui, aquele monstro nos encontrará. Vamos! Não! Eu não vou. O que é o problema? Você não me confia? Não é isso, Clare. É porque é meu pai. Ele está lá. Eu ouvi ele chamar meu nome. O pai deve ter sido atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espere, Sherry. Não vá em si. Sherry! Sherry! É. Lembra porque eu falei de você salvar antes de vir para cá? Você vai jogar com a Sherry agora. Qual a única coisa que ela tem? Um spray, uma corrida torta e uma pintura. Que por sinal você pode checar para ver o que é. Né? É a pintura da família. Caso do pai, mãe e ela no meio ali. Tá. Só isso. Vamos lá. Essa corrida torta que é engraçada. A gente vai com a Sherry basicamente. Vamos levar na série agora. Vai subir. Usando esse elevador aqui. Ó. Aguivinho que tem aí fora. Sim, cachorrinho. Primeira coisa. Já sai correndo desesperado. Porque esse negócio aqui não vai ser fácil. Ô, rapaz. Calma. Quase. Consegui chegar na porta a tempo. Ele vai levar um mordiscão na orelha ali. Que vai ser... Tenso. Né? Passando na orelha da Sherry. Bom. Depois disso tudo. Cata o mapa da... Área de depósitos de esgoto. Né? Que vai estar basicamente aqui. Ó. Você vê. A área é bem curtinha. Só tem mais uma outra sala para a gente poder explorar aqui com a Sherry. É... O que a gente vai fazer aqui? Antes de mais nada. Vai estar descendo esses... Altos degraus, né? Degraus, né? No caso. Burro. Burro. Degraus, não. Aí tá que sacanagem. Beleza. Vamos... Utilizar aqui da força da pequena Sherry para empurrar esses caixotes. A Sherry... É... Bodybuilder. É bem mais forte do que eu. Vai empurrar uma caixa dessa. E com tanta facilidade. A menos que ela esteja vazia. Vai colocar mais ou menos da ordem que eu for deixando aqui, tá? É... Meio que... O básico vai ser deixar essas caixas em linha reta. Sem muito mistério. Sem muito... Caô. É bem fácil ter esse pedaço. Queira ser... É só um... Pequeno ponto aqui para você colocar as coisas em ordem e ir explorando. Mas é basicamente isso aqui. Vamos subir. Olha essa perninha. Cuidado. Mais engraçado é a perninha. Ela quer ficar falhando a perninha para tentar subir. Pequenininha, né? Hehehe. Olha lá. Hehehehe. Muito bom. Bom. Vamos usar aqui essa maquinazinha que ela vai jogar um... Mas para seguir líquido preto. Não sei se posso dizer que é petróleo ou... Água de esgoto mesmo. E vai fazer com que as caixas se levitem. Aí sim a gente pode observar... Que as caixas não tinham nada dentro. Muito bom. Um material muito leve. Vejam como as caixas estão perfeitamente simétricas ali? Hehehehe. A gente já pode... Vim para cá com a cheira para poder pegar o item principal que é mais uma precinct key. Cara, mas... Haja precinct key nesse jogo. No caso aqui é a club key, né? Que é a... Chave de... Folha. Eu não lembro qual é essa... Essa peça no... 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 No flush ou nos baratos. Eu esqueci, tá? Então vocês respondem para mim nos comentários. Bom. Depois de pegar essa chave... É só meter o pé. Antes da gente se livrar dessa área de uma vez por todas... A gente vai ter que passar pelos caixas de olhinhos de novo. Sim. De novo. Mais uma vez. De... Outra vez. Com muito cuidado aqui para o cachorro não te prestar atenção. Porque se ele prestar atenção já era igual aqui agora. Cuidado. Boa. Consegui abrir a porta a tempo. Aqui a única coisa que vai ser de útil para a gente... Vai ser isso aqui, ó. Granary Hounds. Sim. Estamos descarregando mais arminhas. Aqui você não tem espaço para poder subir. Porque é pequena demais, né? A criança não sobe. Tem até uma curiosidade sobre essa área que eu vou deixar para depois. Não vou deixar para agora, não. É... Muito cuidado. Muito cuidado. Olha só. Caraca, acho que eu vi de frente. Eu nem... Nem preste atenção nisso. Caraca, quase. Ai. Que drive. Caraca, outro. Nossa, que incrível. Nossa. Não, não, não. Ah, cara. Que isso. Esse é um drive muito bonito. Caraca, velho. Cuidado, não. Leveu o cachorro comigo no elevador e tudo. Caraca, velho. Nossa. 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 Foi boa essa. Foi boa. Claire. Você está lá? Sherry. Você está bem? Você encontrou seu pai? Você encontrou seu pai? Sim, eu estou bem. Mas eu não consegui encontrar ele. Mas eu encontrei outra coisa para você. Aqui. Aqui é outro. Eu quero que você tenha que ir com você. Eu quero que você esteja com eu. Eu não consigo acessar a porta de ventilação. Eu não consigo acessar a porta de ventilação. Mas não se preocupe, eu vou encontrar outra maneira. Eu não consigo acessar a porta de ventilação. Eu não consigo acessar a porta de ventilação. Espera. Sherry, volta! Sherry! Sherry! Ok, assim a Sherry se vai. Bom. É... Vamos coletar os itens aqui, né? Eu nunca lembro a posição correta desse negócio. É aqui. É... Vamos catar a Claire aqui, né? Primeiramente. E a Grander Round que a nossa querida Sherry catou. Nem para deixar o spray também comigo. Mas se bem que ela vai precisar mais do que eu. Vamos lá. É... Eu vou estar voltando aqui que eu vou precisar agora fazer o depósito desses itens. Ou de alguns deles, né? Não todos. Porque eu vou precisar usar remédio também aqui nesse pedaço. Acha remédio! É para a máquina de escrever. Olha que burro. Isso aqui não. Isso aqui eu vou deixar comigo. Mas eu acho que eu vou guardar... Ah... Apaga a ClubeKey. Acho que não vou... Ah, não. Apesar que a ClubeKey eu vou usar agora. Eu vou guardar só isso aqui. Que é uma erva verde. Que aí eu consigo mais um slot de espaço. Fico tranquilo. Só. Acho que três espaços de slot vai ser mais que o suficiente para poder coletar tudo. E a grande round? Bem... Vocês vão ver assim vim que ela vai ter. Eu passo por esse momento de dúvidas às vezes, tá? Porque eu sei o jogo que eu... Às vezes eu vou lembrar de tudo. Vamos lá. Usar as escadarias. Subir tudo bonitinho aqui. Porque vai ser um negócio tenso. Aqui já vai ter o doguinho logo de cara. Vou passar correndo por ele porque eu não quero nem saber. Vai ter outro aqui na frente também. Cuidado! Caraca, abri a porta, Claire. Ah, meu Deus do céu, cara. Porra. Cachorro vagabundo. Ficou na frente da porta e não consegui abrir, cara. Que zoado. Será que agora vai ser uma dose, velho? Porra. Com esse liquor aqui vai ser difícil. Ou será que não? Lembra que eu falei que ia usar esse aqui? Então, pra isso aqui, ó. Toma. Morreu. Faleceu. Tem outro aqui também, ó. Cadê? Vou matar esse outro? Toma. Na fuça. Morre, cara. Faleceu. Saco. Morre, vagabundo. Não brinca comigo, não. Ó. Ó. Aqui nessa... Porta a gente vai usar a Club King, né? A primeira porta que se abre. Então, a gente tem qualquer outra coisa. Tem que matar esse liquor, tá? Porque senão vai ficar difícil. Tem que me vingar de alguma hora, né? Olha só. Isso aqui é uma patifaria, tá? Montão de bicho aqui... Morto. Todo mundo cai morto aqui. Como diria o albergue. E é isso. Vamos estar seguindo aqui. Única coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Oh. Essa quase que eu caí, hein? A gente vai só pegar um cartão... E vazar. Porque aqui vai começar a sujeira do jogo. Ô, louco amigo. Tchauzinho pra todo mundo. Tem que dar um balão no zumbi, porque senão não consegue passar. É doideira. Beleza. Depois dessa... Desse vínculo hardcore. Vamos adentrar nessa porta. Tá? Que vai ser importante. Vai ser meio que uma subsequência. Que aqui a gente vai fazer o seguinte, tá? Antes de mais nada. Tem uma erva verde aqui pra coletar, certo? A única coisa que eu vou fazer com essa erva vai ser utilizar. Porque eu não vou ter como guardar ela. Ainda mais com o estado de vida que eu estou ali. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra pegar. Tem. Ó. Temos aqui o mapa B1 da Police Station. Ó. A matemática meio doida. Pra fazer com que a seta em vermelho que tá no zero ali, chegar no 80, tá? Isso é muito fácil. Primeiramente que você vai aqui, ó. Down. Up. Up. E depois down. Ou então se não, up, down, up, down, up, down. E... Pronto. Já resolve. Só fazer chegar até o 80 que já libera ali, ó. Que agora a gente vai ter o espaço do cartão liberado. E sim, a gente pegou esse cartão pra poder utilizar justamente naquela porta. Tá? Mas é bem legal. Vocês vão gostar do presente que a gente vai ter ali. Ó. Vem pra cá. E já usa aqui o cartão direto. Acesso liberado com sucesso. Até entre esta porta. E vamos ver as recompensas que a gente vai ter pra coletar aqui. Olha só. Legal. Mais balas de pistola. É isso que nós queremos. Balas de pistola. Quanto mais, melhor. Ou não, né? Tem uma Bulgan também pra pegar. Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Acho que não. Eu não lembro se aqui nas paredes tem. Mas aqui tem, ó. Aqui tem duas coisas pra coletar, na verdade. Uma Machine Gun e um Side Pack. Né? Aí ele pergunta qual que você quer equipar. Primeiro equipa o Side Pack. Lógico. A gente não é burro. Vai querer mais slot de espaço. A gente vai esperar a classe equipar com o Side Pack. Que agora deu dois slots a mais. Lembra que era só até aqui embaixo? Então agora tem mais dois slots pra poder utilizar. Certo? Ó. Aqui temos uma Machine Gun. É... Provavelmente posso salvar isso para Leon. Tá? E aqui a gente tem como... Catar essa Machine Gun. Ou... Deixá-la de lado. Vou catar. Porque eu... Não quero saber do Leon. Qualquer coisa me vira contra as armas. Eu não vou usar essa arma mesmo. Então... Problema. Caguei. Mas pra você que quiser utilizar. Fique à vontade. Tá? Ok. Seguindo aqui com a nossa jornada. Vamos aqui até o estacionamento. O que é que você vai ter uma outra coisa pra fazer, tá? Não é obrigatório você vir até o estacionamento. Caso você não saiba. Mas aqui vai ter um item legal pra coletar. Né? Vida é sempre importante. Por mais que... Né? Seja uma pequena erva pra coletar. Ó. Tá bem aqui ó. Essa erva verde solitária. Tá aqui. Só no aguardo. Né? Poder coletar. E fora que aqui. Esse pedaço. Tem outra curiosidade. No lado B. Que vai passar por aqui também. Fica de spoiler pra vocês aí. É isso aí. E não venha me xingar nos comentários não. O jogo é de 1998. Que eu faço ou o quê? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Voltando todo este pedaço. Vindo pra cá. Olha só como é que a vida é muito boa sem Likers na cara. Ou sem Likers. Quer dizer. Eu chamava de Likers quando era mais novo. Tá beleza. Sobe tudo. As escadas. Sossegado. Antes nem de seguir direto pra lá. A gente vai tá vindo aqui ó. Aqui a gente vai usar a Club Key. Aqui no primeiro pedaço dessa sala. Não se preocupe que não vai ter basicamente nenhum item. No caso. Tem um aqui em cima da mesa. Que é um Ink Rainbow. Quem quiser pegar. Pode pegar. Mas eu vou. Acho que vai ser o único que eu vou ter aqui descartar. Tá. Mas tem uma coisa pra gente coletar aqui desse lado. Tá. Acho que uma não. São duas né. Primeiro essa Asic Ground. Aqui de Granada. Né. Que agora finalmente encheu o nosso inventário. E aqui temos o Watchmen Diary. Ou Diário do Vigia. Ok. É. Mais um que vai pro repertório de arquivos aqui do jogo. Tá. Mais um do livro vermelho. Acho que se não me engano é seu décimo terceiro arquivo que a gente pega no jogo. Tô perdendo as contas. Mas. Caso. É. Vocês saibam aí. Eu já tô. Estarei né. Agradecendo muito se vocês estiverem falando aí nos comentários. Vamos lá. Mais um que vai perdido na conta. Vocês. É. Me respondem nos comentários. Ficarei muito agradecido pela correção. Muito bem. Vamos lá. Segui de frente. Opa. Pegaria errado. Vamos correndo pra cá. O que vai vir pra essa porta. E aqui a gente vai voltar. Lá. Aquele ponto que a gente tava. Agora que a gente tem a Clube Key. A gente vai ter que fazer uma parada bem interessante. A gente não vai voltar pra ali não. A gente vai vir pra cá ó. Lembra dessa zumbizada aqui? De novo. Corre dela. Faz esse drible aqui ó. Passa pra cá. Não esquenta pra ninguém. Né. Passa a batida por todo mundo. A gente vai ter que usar um baú que estiver próximo né. Um baú mágico. Que transporta os itens misticamente pro outro lado. E fica. Tudo mais. Like. Vamos lá. Abre essa porta dupla aqui. Que aqui é o. A parque do. Baú que tá mais próximo. Certo. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Dropar item. Vamos nessa aqui das acid rounds. É. Acho que eu vou. Botar pra cá. Vou guardar essa metralhadora né. Porque ninguém merece carregar esse trambolho. É só. Acho que é o. Melhor que eu posso fazer por enquanto. E é isso aí. Vamos que vamos. Agora né. Como vocês já. Ah pera. Esqueci de um item. Esqueci de um item. Tá vendo né. A memória falha assim. Eu tinha esquecido. Né. Momento feio né. Esqueci de pegar o isqueiro. Eu vou precisar do isqueiro agora. Tranquilo. Acontece essas coisas. Eu tô ficando velho. E tô ficando burro. Mas enfim. Quer dizer. Não que eu esteja muito velho né. Enfim. Quanto mais a idade passa assim. Quanto mais coisas você vai fazendo. Mais você vai esquecendo de outra. Então. Vai ficando meio burro. E vai esquecendo de outra parada. Vamos lá. Hora do Diba que tá subizada. Fase 2. Esse aqui. Vai ser chato hein. Ah. Vai agarrar. Caraca. Vagabundo mesmo viu. Sujo. Ainda bem que eu levei um remédio a mais. Sabia que isso ia acontecer. Já esperava. Mas é da modiscão né cara. É normal. Tem que acontecer. Infelizmente acontece né. Não é pra acontecer. Mas acontece. Ok ok. Ahn. Essa aqui ó. Essa sala que a gente vai entrar. É a última sala que a gente usa a Clube Key. A gente tem que descartar a chave depois disso. Ou. Se você quiser fazer um chaveiro completo. Não precisa descartar. Tá. Mas você vai ter um slot a mais do seu item. E aqui ó. Logo de cara. Aproxima um pouquinho do leaker. A met bala nesse puto aqui. Porque aí ninguém merece. Tem essa merda aqui também no meio do puzzle. E é isso. Vamos lá. Primeira coisa. Vem aqui pra esquerda. Coleta esse filme aqui. Tá. Outro filme pra gente poder revelar lá naquela sala. Lembra? Então. Daqui a pouco a gente vai revelar ele. Por enquanto se preocupa com isso aqui ó. Temos uma engrenagem presa ao quadro. Tá. E aí a gente vai precisar. É. Meio que fazer uma subsequência aqui. Daquele puzzle que tá bem ali. Por que do isqueiro? Porque eu vou precisar acender. Aquela fornalha. Pra poder usar. Daquele esqueminha. Beleza? Esqueminha maroto. Bonitinho. E carregado. Se você quiser ler a descrição de novo. É importante. Porque aqui tem algumas dicas do que você pode fazer ó. Acenda a rainha. O rei. E o valet. E a carruagem estará rolando. Rainha. Rei. E valet. Ok. Vamos ver as descrições aqui dos itens ó. Só tem número 13. Número 12. E. Número 11. Né. Provavelmente isso aqui deve ser algum tipo de regra específica. É. De algum tipo de jogo. De carta. Ou algo do gênero. Porque. Deve ser algum. Alguns dos valores né. Rainha. Rei. Valec. Enfim. Não entendi muito bem. Vamos usar aqui o nosso isqueirinho. E a sequência correta. Para resolver. Tipo. Zoli. Doido. É o seguinte. Primeiro você vai acender o número 12. Que. Provavelmente deve. Corresponder a rainha. A sequência número 13. Que. Corresponde. Fatamente ao rei. E o número 11. Que. Fatamente. Vai corresponder ao valet. Que é a sequência. Talvez. Pelo que eu pensei. Rainha. Rei. Valec. Só isso. Vamos lá. Já que está descrito ali. Que a sequência. Rainha. Rei. E valec. Vamos pensar. No seguinte modo. No jogo de poker. Temos né. Quatro. Tipos de cartas. Distintas né. E nesses quatro tipos. Todos os. A numeração. Vai de 1 a 10. Né. Pensando nesse raciocínio. Temos outros. Três tipos de cartas. Que tem valores. Que no caso. São. Valec. A rainha. E o rei. Excluindo o coringa. Que tem valor nulo né. Pode ter um valor totalmente diferente. Dependendo da jogada. Da situação. Ou da combinação de cartas. Então. Pensando desse modo. Se for do menor para o maior. Né. Já que temos. 11. 12. E 13. Esses números. Basicamente. Corresponderiam aos valores. De cada um deles. Por exemplo. O valec. É o que está abaixo do rei e da rainha. Então ele vale 11. A rainha. Está abaixo só do rei. Mas está acima do valec. Então vale 12. E o rei. Que está acima de todos. Vale 13. Tá. Então a sequência. Basicamente. Vai ser. Já que é rainha. Rei e valec. Será 12. 13. E 11. Tá. Para quem ficou meio perdido. Essa explicação. Estou deixando esse ponto aqui. Para ser explicado. Novamente. Que fica mais fácil. Que vocês entenderem. Beleza. Então. Vamos voltar à programação. Normal. Vamos lá. Uma passeada aqui. Pelo. Para poder coletar. A engrenagem que caiu. A CG Coswell. Né. E é isso. Basicamente. Aquele é o puzzle. Tá. Vamos passar. Vamos meter o pé. A gente vai ter uma. Seqüenciazinha. Bem marota. Por essa região. Tá. Agora que temos. A poderosa. E saudosa. Engrenagem. Tem um lugar. Para poder ir. Que a gente não fez. Nada. A respeito. Mas. É claro. Vamos. Debrar. Mais uma vez. Essa sequência. De zumbis. Porque sim. Zequinha. Vambora. Volta por essa porta. De novo. Aquele esquema. Desce as escadas. Vem aqui. Para a esquerda. Abra a porta. Vem aqui. No baú mágico. Vamos coletar. Os nossos itens. Ou tirar. No caso. Acho que. Eu vou tirar. Só o isqueiro. Acho que. Por enquanto. Não vou precisar usar. Vou colocar. A square crank. Sim. Porque ela vai ser importante. Para agora. E vou colocar. Metade. De uma pedra. Azul. Né. E fora as outras. Também. Que vai ser importante. Para agora. Para o nosso passado. O próximo pedaço. Certo? Vamos lá então. Ver o que a gente pode fazer. Continua no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.